Eu quero dinheiro, eu não tenho dinheiro, eu não tenho dinheiro Você pegou a mãe dele! A gente tem que curtir! Minha netinha! Você pegou a de quem é? Aqueles mentiraços! Minha netinha! Minha netinha! Minha netinha! Minha netinha! Minha netinha! Minha netinha! A CIDADE NO BRASIL Ten minutes, swear to God You can play with this kaleidoscope I got you at the airport What? A kaleidoscope? I'm not five shapes and colors The likes of which I've never seen I'm fast as fuck, boy Still fast as fuck, boy Come get some Some way Come get some Some way Some way Tchau. Com isso, eu quero falar sobre um dos meus filmes favoritos de televisão. Com isso, eu quero falar sobre um dos meus filhos. Eu vou 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 falar sobre um dos meus filhos. Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.